Garrem-chave. Olha o draft na tela. Vlad, Draven e Banidos. Respeitaram, é. Aqui é perfect, guys. Nossa, os caras já pelaram, mano. Botaram Senna Malcai Bot. Teu cu tá de Leblanc. Tem um Noc Jungle. Mas o Noc, você fala que você não gosta. Mas é que é um jogo canalha, né? Tipo, eu não curto tanto assim Noc atualmente. Não, na verdade, quebra-passos, ele foi bufado nesse patch atual, não? Foi. É porque eu tô uma semana, mais ou menos, que eu não jogo solo kiwi. Mas foi no patch, foi no 14.3, né? Eles estão no 14.3? Não tenho certeza. O Jimu tem essa cena, ô Jimu? Ele tem? Não sei, mano. Nem sei, eu vou dar uma olhada aqui. Não, vou pegar pra tudo aqui, calma aí. Ou você não sabe nem os piques que ele vai jogar, amiga? Não, eu sei dos Hypercari que ele joga. Eu nunca vi ele com essa bomba aí. Porra. É isso, guys. Estamos vendo o Tukuli no Academy e de Leblanc a Dema. Nossa, ele vai desmufar aqui. Pior que eu creio que com ele na solo kiwi esses dias, ele é embaçado com essa coisa aí, viu? Nossa, ele vai desmufar. O Tutuco? O Tutuco, o Tutuco. Estou dando uma olhada aqui no histórico dele, peraí. TF top já virou bagunça, né, velho? TF top é bagunça, né, mano? Nossa, pior que deram TF top... 100% de enrante da solo kiwi, que é isso? Deram TF top pro SKB, mano. SKB não tá muito bem, não, viu? Tá a fome da fome. Ah, mas você falou que queria que ele fosse mais carry no time. Se não for esse jogo, né, nunca mais, Minerva. Não, eu não sei. Eu disse que eu queria ele como carry, eu queria ele jogando bem. Pode ser de carry, de tanque... Aí quebrou a firma, velho. Quebrou a firma aqui. É, foi o time do Gimo de Senna na carreira, mas na solo kiwi ele tem... Eita, tá em ti! Guys, 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 guys. Já viu, já viu. Saiu, saiu, saiu. Mas e aí? Não, e aí não. Ele guivou só. Ele guivou só. Mas será que fazer essa troca de lado com o TF top é a cal? Acho que pode ser porque é um Nock, né? É, tem uma calista, né, também. É, o Nock, ele não é tão... Tão agressivo assim, tá ligado? Dificilmente ele vai matar esse TF aí. Ainda mais ele estando de Ghost. Caso ele ganque lá, ele campere, é só o Ghost dele. Vai ter luta, Nocturne descendo. Lembrando que o Nock ganha um V1 dessa Hell, mas ela tem pós-choque, né? E ela garante esse Head. Ó, pós-choque. É case might. Meu Deus do céu. Mas eu acho que o Nock matem. Eita! Ele vai ter um dado pra sair. Olha o ritmo fatal. Olha o Nock de ritmo fatal. Meu Deus, Levezinho, você não fez isso. Meu Deus do céu. E olha o Telos lá em cima do Leandrinho, de level 1. Não, Levezinho. Acabou o jogo, acabou o jogo. Não, Levezinho. Ele sentou na cara do Nock de Hell e o Nock tava com o W pado. Ele viu que o Nock não tinha dado o fear nele. Meu Deus. É, se pau, caduquei mesmo, hein? Não. Alquina? Nossa, o Alquina tá mostrando que ele tem essa talia, tá? Mas será que o Levezinho deveria ter ido pro Red? Ele não deveria ter ido golem, ter guardado o Red? Porque aí qualquer coisa com o post do bot, eles poderiam muito bem invadir o Red e roubava o Red. E aí o Tait ia perder muito tempo. Até ele subir lá pro topside do Levezinho, o jogo já tinha acabado, já. Ó, SKB. Concordo, era mais inteligente ele ir pro Golem. Bem mais inteligente. Não sei, esse que é o problema. Esse que é os pequenos detalhes que a Liberty comete de erro, sabe? São pequenas coisas que se eles fizessem, o jogo teria um andamento totalmente diferente e o jogo começa a explodir dessa forma, sabe? O jogo da Liberty sempre acontece alguma coisa que explode muito o jogo. E, tipo, ferra tudo, véi. O que é triste. Não, agora que eu fui prestar atenção no draft, que eu não tinha visto, o Azir ficou open, né? O Tukuli não pegou de piedade. O Tukuli, Tukuli. Olha, mano. O Kina tá trocando legal contra ele, tropa. Ele tá jogando bem, mano. Ele tá jogando bem. Dando gapzinho em farm. O pior é que o Kina, ele é bem elogiado, tá? Eu já perguntei pra players a respeito do Kina e todo mundo fala muito bem sobre ele, sobre o individual dele. Eles não têm aquela sensação de que o Kina é só monochampion, sabe? É só mais um dos monochampions, não. Ele é bom individualmente, por unanimidade. Mas eu acho que, por exemplo, até mesmo sendo muito bom, como o pessoal fala, é difícil quando o time tá num momento muito embaixo você conseguir mostrar boas performances, sabe? A não ser que você faça algo excepcional. Só que, novamente, o jeito que a Liberty tá jogando não ajuda muito ele a poder ter um jogo mais tranquilo, sabe? Ele não tá conseguindo mostrar muito do potencial dele por conta da Liberty como conjunto. É, é. Ah, isso é complicado. E agora, e esse gapzinho aí na bot lane, 33 a 13 de farm? Nossa! Ele vai pegar uma wave grandona agora, mas mesmo assim... Cara, tá um gap absurdo. Tem muito aqui o threat Kalista Nautilus, mas ainda assim, não era pra estar tão atrás assim. Acho que você ficar nessas matchups assim, de fashion, ficar 10 CS é de boa. É relativamente ok. Deixe o seu F no chat para o Perfect Game. Não é mais. F. Eu achava que era Perfect até ver cena. Não é mais Perfect. Guys, esse jogo aqui, ele vai ser jogado, hein? Que ia ficar tapa? Acho que agora começa a ficar ruim pro aqui, né? É, sim. Agora fica ruim, mexe a pivira. Nosso próximo jogo aqui contra a Lauducha, né? Laud e a NTZ na nossa próxima partida. Pra gente ver também se a NTZ consegue sair... Agora tá de boa, Farm Bot, não? Tá, tá de boa, tá de boa. Só mandou cena e mal que cai ali, tá? É, tá even, tá even. Uhum. Só que muito esquisito, o Momoshi veio, os caras não queriam vacilar. Mano, essas pequenas coisas que eu fico doido, velho. Com a Liberty, assim. Mas tem jogo. Tem jogo. Hoje eu tô mais rabugento que o normal, né? Esse que é o foda. Cara, é pro TF ser pressionado assim, 24-7 mesmo? Não tem espaço, porque não só o... Aparentemente... Eu acho que não, porque ele era ranged, né? Mas o Rumble é roubado, né? Na lane, eu achava que era mais de boa. Eu sei que ele fica bem melhor depois, né? Quando ele começa a explitar melhor e o Rumble não consegue acompanhar tanto ele. vai, para mesmo. Só pra ser chato, hein? Porque o Nock não tava subindo, não vai subir outro lado também. Foi 100% pra ser chato, enquanto aqui na rota é inferior. Será que eles não dão o bot, não? Do jeito que tá assim? Vai pressionando. Eles têm uma certa vantagem. A Hel tá por ali, Nock tá indo pra top. A Hel tá pra baixo. O chat tá comentando. Mas, Jimmy, esse time da Cade fala bem inglês? Eles possuem, assim, inglês, mano? Então, o Gimo, ele até tem o inglês, ele conversa muito com o Sil, pelo que eu sei. Mas o resto, eu não sei dizer não, Mini. Eu acho que não chega a ter um nível de inglês bom, não. Eles têm no máximo, do máximo, um basiquinho, sabe? Mas eu nem sei se isso tem. Então, assim, eu acho que eles devem sofrer bastante nesses primeiros jogos aí. Pior que uma primeira experiência com um jogador gringo, assim, falando inglês, é foda, viu? É, imagina, eles treinaram só alguns dias, né? Porque... Pra acostumar a comunicação toda, conseguir achar o meio termo, entender o que o Mano tá falando, né? Sim. O Nottos acha uma âncora, ele consegue responder. E tinha muito Mino, né? Antes que era complicado. Era mais se eles tentassem algo do que... Não, o Tuco, ele fala algumas coisas em português, galera. Não é como se ele fosse fluente no negócio. Tipo, dentro de jogo ou do vídeo, que ele fica falando em português o tempo todo. Ele pode falar uma coisinha ou outra. A gente já sabe, né? A gente já viu ele falando algumas coisas, mas não deve ser assim, não. Momento de tensão ali na fight que tem que falar pros caras que fazerem, às vezes. flertar em português. A produção comentou aí no chat, já sabemos que o Tuculi sabe, né? Pela farofa das lendas, o Tuculi, ele fala português. Pelo menos a língua do amor ele fala. Tá laricaça daquele sábio? F do Dão. Lucuro. Mas deve ser foda, né, mano? Porque ele teve pouquíssimos dias de treino com essa line do Academy. Então, do nada, do nada. Questão de quatro dias ali, cinco dias. Não lembro quanto que foi anunciado pela Cade que o Lelé foi jogado sexta, né? Então, três dias aí eles tiveram que treinar falando inglês do nada, assim. Então, deve ser um pouco mais complicado. Nunca tiveram essa experiência. Mas o TFZ tá trocando agora, tá? É, é, é. Bem, bem. Tá magro, 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 magro. Capanga. Bem capanga esse TF aí, mas... Não sei. Pode ser porque eu verdadeiramente não entendo dessa matchup. Nossa! Aí tô melhor, mano. Aí eu melhor. Ele sambou agora, tá? Nossa, é IT. Nossa, o... Ah, o Taiti não tinha ult, mano. Caramba, o individual legal, hein, do teu cu. Mandou direitinho ali, globelês, hein, mano? Ele não tinha demais. Nossa, ele sambando pro lado, pro outro, deixando duas marcas do W ali. Não é uma coisa que a gente vê todo dia. Olha. Mano, verdade, né? O Timo Rework comentou ali. Eu acho que o teu cu, ele tem... Ele tem nível para ser Belal, viu? Pelo que ele tá demonstrando, né? Nesse pouco tempo que estamos vendo ele na estreia do Academy, eu hyparia ele para entrar e subir para esse time da VivoCade e CBLOL. Ou eu hype também, hein, mano? É. Eu acho que o jogador novo tem talento... Ó, o Engage Bot na Calista. Eu só preciso ver como que é o Azir dele, porque é um pick muito prioritário da Midlane. Se ele mandar bem de Azir, aí eu acho que dá para confiar. Azir e Karma. Meu Deus, o Levezinho errou o quê no drag? Ah! Guys, isso daqui não tá bom. Olha, o TF e o topo top para pegar dois minions. E o time dele começou o drag. Não. Nossa, mas o Tuku tá meio longe, não? Ele limpa, ele limpa, ele limpa. Limpou já. Não acredito. O Gimo! O que é isso? Gimo. Meu Deus. Ele saiu mesmo! Ó o teu cu, ó o teu cu. Meu Deus. Ai, ai, Deus. Ai, que na God. Guys, nossa senhora, com todo o respeito, o SKB tomar essa decisão criminosa. O time dele começou o dragão, ele tá de TF. A mentalidade que o Tyreen teve de ir até a fight de Rumble era que minimamente tinha que ter passado na cabeça do SKB de TF. Ele tem ult global. Mano, acabou o respeito, pô. Que porra é essa? Imagina o TF aí, guys, Olha, que é isso, pô. Pior que era a game aqui, viu? Faltou o dano do TF aqui. Não que ele fosse dar muito dano, mas faltou ele aqui. O Kina deu uma salvadinha ali no Gimo, não? Guys, Sil está no chat. Nós precisamos falar em inglês para convivir o Sil. Olá, Sil. Olá, Sil. Olá. Fala de ver você de novo. Minerva, eu tenho 10 minutos de inglês, exatamente. Depois disso, acabam as minhas palavras. É verdade, é verdade. Eu posso falar em inglês, mas apenas por 10 minutos. É. O chat não parece muito que está falando inglês, não, viu? Tá, ele entende. É a única palavra que ele entende. ele entende muito bem esse pouco vocabulário aí, né? Nós estamos falando aqui sobre o Tukuli. Essa academia de Mislaine é tão boa, cara. Imagina se ele jogasse CB LoL. Eu acho que vai ser muito bom. Olha o SKB, mano. Olha o SKB, mano. Olha. Eita, ela está chegando. Olha, olha. Eita, ela está chegando. Olha, olha. Olha. E aí, galera? E aí? Eu falei. Ele tem esse baralho aí. Ele tem esse baralho. 2-0. Estef vai jogar side. Eu quero ver quem vai parar, viu? Tutuco. Tutuco vai ter que parar. Ele para, não? Eu acho... Eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, a passiva da LeBlanc, ela é invisibilidade. Ou seja, a ult do TF revela ela. Então, o TF é um bom split contra a LB, não? Eu acho que se ele conseguir trocar dano, está de boa. Acho que a ultimate só seria ult no all-in, no caso. Só por isso? Eu não acho, não. Eu acho que a LB ainda fica bem de boa. É porque a passiva dela, guys, de invisibilidade, é muito roubada, tá ligado? Mitiga é muita coisa, mano. É a parada mais broken da LB. Ela cria o clone, aí você fica em dúvida ainda e fica em invi por um tempo. É dois segundos, um segundo e meio, eu acho. importante contra o TF, mas eu não acho que é tão significativo assim não para ele poder ganhar na size da LeBlanc, tá ligado? Acho que se a LeBlanc pular, ela vai tomar um dano de volta também. Independente, eu acho que fica muito difícil uma situação que chega e que os dois vão acabar um matando o outro, que eu acho. Não acho que seria tão fácil assim não. Na minha época, da mid lane, era muito impactante o TF revelar LB, mas vamos ver aqui como vai ser. Vai ter fight aqui de novo. Ah, eles vão pegar a torre do bot. Eles vão pegar a torre do bot. Ah, não. Só que vai. Não, não. Fingiram. Fingiram que ia fightar. Galera, alguém viu quantas almas a cena tem? Não percebi ainda. Se o chat souber. Ah, se for nessa margem de 55, tá bom, hein? Mas morri. 57? É isso? A Kate pega tudo? Pega a torre, pega a arauto, vai pegar a torre do bot. É isso? Mano, e o bot? É isso? É esse o jogo? É esse o jogo? A Kate não caiu, o Drake vai nascer. Vai nascer em quanto tempo? 40 segundos? Um pouco mais, né? É efetivo. Tá liberado, velho. Nossa, o que o SKB vai fazer ali de segundo item? Dente de nexo? Ou o Guinso? Pode ser a Guinso. Puxi. É, pelo que eu tava vendo, tipo, inclusive, mini, vai sair essa semana um videozinho sobre o TF lá no meu Insta, tá? Boda. ensinando aí sobre o TF top, sobre todo mundo que jogou de TF no competitivo global e brasileiro. Mas só falando um pouquinho da build dele, basicamente todos os TFs do competitivo e a galera que é mono-TF top do solo kill e faz canhão de segundo. Guys, o Tukuli morreu. É um item muito importante pra ele. Perdão, Jimmy, mas o Tukuli morreu. Eu nem vi onde. Ele morreu? Ele morreu. De OTP. Eu que morreu. Ele tá jogando, guys. Mas Momoshi juntou o Malkai. Não. Deixa eu passar o Vara aqui. Momoshi juntou o Malkai. Passar o Vara aqui. Calma aí. Jogando o Uno. Bem aconteceu, hein? O Tukuli, ele tomou play na side pro Kino e o Levezinho. Por isso que o Levezinho não tava em posição no começo da fase. O Tukuli tá tentando. Nossa, aqui foi a Kalista. Nossa. Ela não flechou, não gastou nada. Acho que foi um bug aqui, né, de spec. Porque ela tinha flash e clean. Se ela não flechou, não fez nada. Mano, será que foi bug? Não é possível, não. Bug visual, bug visual. Cara, é igual a Dizinho, mano. Que foi. Mais um Drakezinho aí pra Kade. A Dizinho Levezinho não tá no bom dia, hein, mano? É muito mais difícil, é muito mais simples. do Malcate e do Rumble, acabou. É só isso. Ai, ó, o replay do Tukuli morrendo. A gente acabou não vendo. Ai. Não foi tudo. Mandaram bem. Mandaram bem. Jogaram, jogaram bem, jogaram bem. Ó, de novo o Mid. Não, ele saiu. Falando, a minha Liberty tá jogando, a minha Liberty tá jogando, não tá fácil assim não, tá? vai acabar. É, guys, Liberty tá surpreendendo, viu? Uhum. Será que ele sonha com o Play of Fiendas? É porque o Levezinho fez um jogo muito abaixo, cara, muito abaixo. Desde o primeiro minuto de jogo ele tá mandando mal já. E agora, aos 18, ainda tá aparecendo que tá no primeiro. morreu. o dano do Tyring, mano. Ah, churrascou já. Jura, asqueira. Você fez alado. Caralho, que dano do Rumble. É, ele pegou o Guinness do segundo mesmo, acho que ele vai pra términos de terceiro agora. Ele tem que ter canhão, mano. Ixi! Ah, mas tem a gente do Tyring, mano. Não, presente, presente, tá? Presente, eu achei que ele tava em tanto. Eu achei que ele também, eu também achei. Ele foi embora, foi junto. Ele tinha, ah, ele tinha. Nossa, aqui deu, deu o KD, ó o prodígio, ó o prodígio, ó o prodígio jogando. Nossa, o Leandro, ele morreu de novo. Nossa, acabou, acabou, acabou. mas eles não fazem tão rápido assim não, tá? Não, não faz mesmo. Vale a pena, acho que puxa as vezes, reseta. Será que compensa de meia saguinhos aí no TF de segundo item? Não. canhão é muito importante pra ele. Ah, é que se ele fosse fazer um segundo item que seja melhor, ele podia ter feito o Witsend. Nossa! Toma, toma, toma isso aí, ele deu mó dano agora. Eu vi pessoas criticando o canhão de segundo item pro TF também, além da, é, de segundo item, né? Deixa eu ver o que que o FNB fez. É que pra solo kill eu acho que talvez seja melhor canhão porque você tem um setup melhor. E você ter setup e solo kill é roubado. mas eu acho que nesse jogo aqui fazer um guinço de segundo talvez não possa ser melhor porque ele fica sem resistência, ele deu muito dano. Mas qualquer play que ele tomar com esse knock que é um boneco que consegue pegar você na saída o tempo todo e é o que vai acontecer com esse knock no level 11, essa guinço não vai servir de nada. É, um dos melhores jogadores de TF da solo kill e do top é o Broken Blade que é o atual top laner da G2 que foi campeão inclusive da LEC, né? acho que foi ontem afinal e ele faz uma build um pouco diferente porque ele não build a Kraken ele faz canivete mas mesmo assim ele sempre faz canhão independente do jogo ele faz static e canhão que é uma build mais energizada pra combar o shard eita engage mid já tem mid no mal cai olha o Leandrin vai dar a Liberte olha o teu cu 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 ele vai ficar magoando os caras ele vai ficar enche o saco aqui nadando zone nossa nossa é todo mundo nossa pode aqui aulinha é quadra é quadra aulinha de execução aqui aulinha de execução aqui da cage esse finalzinho aulinha os três deram aqui o que não morre se ele brincar tá não saiu eu vi sobre as build de TF aqui o FNB ele fez ginzo de segundo item mesmo mata Kraken ginzo e depois de terceiro ele foi canhão mas o robô ele fez ele fez canhão não fez segundo é então o que foi que todo mundo criticou esse canhão dele de segundo aí entendi se você fizer canhão agora então safe é o que tudo indica aqui mas apesar da Liberte tá tudo esse atrás de ouro eu ainda acho que eles tem boas condições pra conseguir fightar aqui velho a composição da cage não é mais fácil de execução de fight não então se se tiver um combo bem encaixado com uma carta do TF e a Thalia dando combo aí cá essa luta em dois turnos aqui pra Liberte não é ruim não mas vai depender muito também de quanto pouco eles vão aguentar porque o teu cu vai chegar do alto ataque vai arrancar metade da videogame se tomar todo esse dano aqui ai 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 mano eu vou ser sincero aqui pra vocês viu a Liberte tá em ótimas condições nesse jogo ótimas não forcei mas tá em boas condições de tomar um pentakill do teu cu agora na estreia dele dentro do academy tá mesmo tá mesmo olha aí percebem como tá cada vez melhorando nossa robô de chame-aranha olha o ult do TF no meio dos caras acabou o jogo GG essa porra aqui tá nossa mas o Kina também deu um dano legal ali mas não tem tanto item assim não sai fazer nada antes isso acabou olha o guerreiro ali perguntando já a Pen ganha do Flamengo hoje esse jogo aí é o jogo do dia Pen contra Flamengo desculpa pai na verdade aproveitar que meu pai ele não deve estar vendo ainda porque agora ele tá saindo do trabalho mas a Pen vai dar um baile no Flamengo hoje a Pen vai dar um baile não faça isso professor não faça isso não será que vai ser tudo isso será que a camisa do Flamengo não pesa cara a Pen vai dar um baile Jimmy eu sou norueguei e eu te aviso aqui na Noruega a Pen já venceu sem dificuldade contra o Flamengo sem dificuldade alguma baile tático do Djokovic Maia e baile prático do Tatu dentro do LoL teremos Tatu versus Gucci né mano que doideira mas o Gucci não tá na melhor fase dele então vamos ver que eles vão trazer pra gente eu acho que vai ser um jogo bom viu mas ainda assim acho que o Flamengo mostrou semana passada ficar pengando contra a Liberty contra o NTC é obrigado professor obrigado tá difícil defender o Flamengo aqui não tô tentando achar o mundo aí pro Flamengo né porque é jogão mas a Pen tá 4-0 né a Pen tá disparada ali em primeiro lugar amiga eu já caduquei demais hoje já já postando essa Liberty aqui vamos de uma caducada por dia só né pra manter minha integridade o pouco que sobrou dela agora é Baron hein mano enquanto o Tukuli ele tá splitando na parte de baixo Borteus que assim não estamos comentando muito dele mas cara tá fazendo um jogão né tipo ele tá tranquilo ali é que o time não tá dependendo tanto assim dele mas ele vai vai tá ali caso precise partidaça do Tairim que tá passando o Serol em todo mundo então mano se precisar ele tá ali e o Telas tá mandando bem com esse Maokai eu não sei se é Liberty que é de mérito deles focando o tanque a toda fight né ou se muito mérito do Telas aí os caras vão brigar muito por esse Red mano olha a Hell ali atrás o jogo vai acabar por um Red aqui a linha sozinha essa livezinho do céu meu filho o que ele tá fazendo aí olha a ult do Tyring nossa senhora a gente churrascou todo mundo nossa tá passando o Caris acabou acabou GG GG agora foi sim sim mano alguém avisa alguém avisa o Destroy pra assistir o VOD do Tyring ele aprendeu tá pelo amor de Deus que o último que o último pegou todo mundo na ult inclusive guys não sei se vocês sabem mas tá lá no canal Minerva Cortes o post que o Jaime fez e o post que o Maestro fez viu haverá mudanças nessa fúria dentro do CBLOL deixei aí no ar e tá aí guys você quer acabar com 24 minutos só que eu vou com 26 quase 27 aí ó quase é partidaça da Cade por mais que eles não tenham feito uma partida totalmente exclusivamente unilateral de terminar em 22 como a Jimmy comentou mas terminaram em 26 foi um jogo sólido tiveram alguns trouzinhos aqui outros ali mas a partida sempre esteve na mão deles e digo mais tá alguns podem até me chamar de lunático mas o teu cu se subir pro CBLOL é top 3 pelo menos midlaner brasileiro pelo menos se subir esse moleque aí tem futuro lunático podem anotar guys podem anotar semana que vem Sil se você ouvir você precisa colocar Tukuli no CBLOL esse cara é muito bom midlaner ok ele precisa jogar League of Legends no CBLOL agora eu te pergunto quando o Tukuli estava no CBLOL a Cade era top 4 quando o Tukuli está no Academy a Cade é top 3 o que você tem a dizer sobre isso? guys guys guys